Tá pensando o que? Que crente é derrotado Só porque está calado Em meio ao sofrer Tá pensando o que? Que crente se entrega Só porque se alegra e deixa acontecer Tá pensando o que? Que o crente perseguido Ele fica escondido sem aparecer Tá pensando o que? Que o crente é protegido E nem o inimigo pode lhe deter Tá pensando o que? Que o crente com uma queixada De jumento marcou mil Outro crente com um cajado Tocou nas águas E o mar se abriu Crente pisar no fogo Em frente a serpente faz gigante cair Crente é o exemplo de Jesus Filho de Davi Ser crente é muito bom Ser crente é bom demais O crente fiel Vai morar no céu com o pai Ser crente é muito bom Ser crente é bom demais O crente fiel Vai morar no céu com o pai Tá pensando o que? Tá pensando o que? Que o crente perseguido Ele fica escondido sem aparecer Tá pensando o que? Tá pensando o que? Que o crente é protegido E nem o inimigo pode lhe deter Tá pensando o que? Tá pensando o que? Que o crente com uma queixada De jumento marcou mil Outro crente com um cajado Tocou nas águas E o mar se abriu Crente pisar no fogo Em frente a serpente faz gigante cair Crente é o exemplo de Jesus Filho de Davi Ser crente é muito bom Ser crente é bom demais O crente fiel Vai morar no céu com o pai Ser crente é muito bom Ser crente é bom demais O crente fiel Vai morar no céu com o pai 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 Obrigado.